Febre, erupções cutâneas e coceira. Esses são alguns dos sintomas da catapora, uma doença infecciosa que acomete principalmente as crianças. Mas você sabe por que ela ocorre? Como é o tratamento? Como prevenir? E a importância da vacina? Hoje no Bem-Vindo, eu converso com a pediatra Beatriz Gonçalves sobre esse assunto. O que é a catapora e por que essa doença acontece? A catapora é uma doença que o nome dela científico é varicela, mas todo mundo conhece ela como catapora. É uma doença transmitida por vírus, é um vírus que chama varicela zoster, é o mesmo que dá herpes zoster em adultos imunocomprometidos. E esse vírus é transmitido então de uma pessoa para outra e dá aquela doença que vocês conhecem de quando a gente era criança, tomava aqueles banhos de água roxa, de permanganato de potássio. Hoje a gente não vê tanto por conta da vacina, mas a gente, assim, mais do que 30, acho que todo mundo já teve. É aquela doença que dá umas bolhas e que depois essas bolhas evoluem para crostas, para casquinhas e costuma ter muita febre junto também associado. Então é uma doença exontemática que a gente chama, que é dessas lesões de pele, febril, mais comum em crianças. E é infeccioso, né? Uma pessoa que transmite para a outra. Por que a catapora comete mais crianças? Principalmente porque as crianças são suscetíveis, né? As crianças menores nunca tiveram. As crianças também vão estar, normalmente, né? Tirando essa situação nossa de pandemia, mas normalmente estão em aglomerações, em crianças de escolinha, de creche. E aí pelo tipo de transmissão, né? Que a gente transmite ou pelas gotículas das bolhas, ou pela transmissão mesmo de conversar com a outra pessoa, transmitir, sim, pela saliva, pelo conversar, esse arzinho que a gente espelhe. Então, quanto mais aglomerado, mais fácil de pegar. Então, para criança que costuma estar em meio escolar também, é mais fácil de pegar. O adulto, a maioria dos adultos já teve a varicela, e as crianças aí hoje com mais de 10 anos, todas já foram imunizadas. Então, são os menorzinhos que estão suscetíveis que ainda têm essa chance de pegar. Por isso que ela é pouco comum em adultos, a maioria já teve. Você falou aí dessa questão dessas erupções, né? Quais são os sintomas e a partir de quanto tempo aí, né? Que a criança está com esse vírus, está com essa doença, que eles se manifestam. Os sintomas, geralmente tem febre, febre alta, antes do aparecimento das lesões. Então, a seguir do aparecimento dessas lesões, que começam com um carocinho vermelho. Cada carocinho vermelho desse vai evoluir para uma, como se fosse uma bolha pequenininha, que costuma ser o líquido dentro incolor, parecendo uma gotinha de orvalho, e um pouquinho vermelho em volta. E cada bolha dessa depois vai evoluir para uma crosta, que é uma casquinha. O grande marcador da varicela, da catapora, é que a gente tem várias lesões em estágios diferentes no mesmo lugar. Então, por exemplo, no tronco vai ter tanto a pápula, que é a bolinha vermelhinha, como se fosse uma picada de inseto, quanto a vesícula, quanto a crosta. Então, tem um pouquinho de tudo ali, enquanto umas estão virando crostinha, outras novas estão nascendo. O marcador é esse polimorfismo, que a gente chama, esses vários tipos de lesões diferentes no mesmo local. Então, além das lesões de pele e da febre, a gente também vê muito a aflita, né? Úlceras orais e pode ter como se fossem umas aftazinhas, umas úlceras também na região genital. Então, a menina, às vezes, dá na vagina, pode dar no ânus também. E a transmissão que você perguntou, a parte raiçoeira, né? Que ela começa a ser transmitida antes do aparecimento dos sintomas. Então, um ou dois dias antes da criança manifestar a febre, as lesões de pele, ela já está transmitindo. Então, é muito comum, às vezes, a criança ter contato na escolinha com outra criança que nem sabe que está infectada. Quando a criança aparece a febre, essas lesões de pele, a mãe, o pai, deixa de mandar, mas a criança já transmitiu ali para a turma toda. Mas o macete melhor é, não pode estar mais tendo febre e todas as lesões já tem que estar encrusta. Enquanto tiver uma bolinha, ainda transmite. Depois que tiver tudo encrusta, já não transmite mais. Isso aí vai gastar de 10 a 15 dias para acontecer. E como é uma doença viral, ela também tem essa questão de aparecer mais em algum período do ano ou não? Porque, geralmente, no outono e inverno, é mais comum as crianças apresentarem infecções virais do trato respiratório, né? A catapora também tem um período do ano que as crianças ficam mais suscetíveis ou não? Em geral, a gente vê aumento de casos no início da primavera. É setembro, até antes um pouquinho, agosto, setembro, é quando começa a aumentar o número de casos. Normalmente, é a época de maior circulação dessa doença. É uma doença sazonal também. Ela tem uma época do ano preferencial, que normalmente é essa. Mas não impede de circular. Em qualquer época do ano, a gente pode ter casos de varicela, de catapora. Mas essa época aí, de início de primavera, é quando mais tem. Qual que é a importância da imunização? Porque há uma imunização para esse período. De qual idade aí que a criança recebe essa imunização? Tem uma segunda dose? Não tem? Como que funciona? O recomendado são duas doses da vacina. A vacina pode ser a tetraviral, que ela tem sarampo, cachumbo e rubéola e varicela. Ou pode ser só a vacina de varicela separada. Pelo esquema do SUS, as crianças são vacinadas com um ano e três meses. E a segunda dose é dada aos quatro anos de idade. No esquema particular, que é sugerido pela Sociedade de Imunizações e de Pediatria, a primeira dose é a partir de um ano. E a segunda dose, logo, três meses após. Então, a gente pode vacinar, por exemplo, com um ano e depois com um ano e três. O que eu faço muito no consultório, às vezes, é fazer um esquema misto, que fica um pouco mais econômico. Faz essa primeira dose com um ano e três pelo SUS e já paga três meses após uma dose particular com um ano e seis, que você já consegue essa imunização completa, bem antes dos quatro anos de idade, que é quando o SUS daria essa segunda dose. Então, tem todas essas opções aí, mas são duas doses e a gente tem que fazer de acordo com o que está nas nossas possibilidades. A importância da vacina é para prevenir a doença. Então, tem gente que fala, ah, não, deixa eu pegar mesmo, bom que não tem, mas a varicela tem algumas complicações, algumas complicações graves. Pode levar até o óbito por infecção secundária, encefalite, cerebrite, pode dar vários tipos de complicações de sistema nervoso central, síndrome de RAI. Então, não é o mais comum, mas tem complicações graves que podem levar ao óbito. E além de ser uma doença muito incômoda, né? A criança fica muito incomodada, dói demais, coça demais, se deáfita, atrapalha demais alimentar. Então, a gente não precisa que a criança passe por isso, sendo que a gente já tem a imunização disponível gratuitamente, não é pelo SUS, ou também é possível de ser feita na rede particular. Você falou dessa questão aí que pegou uma vez, fica imune, né? Mas a criança tem que passar por todo esse processo, mas depois pode aparecer uma outra manifestação no organismo, não é? Umas placas, pelo corpo, por que isso acontece? Então, uma vez que a gente pega ela como doença, e não como vacinação, o vírus pode ficar latente nas nossas raízes nervosas, e depois, em caso de estresse, imunossupressão, ou mesmo em idosos, apareceu uma manifestação que chama varicela zoster, ou herpes zoster, que são essas mesmas bolinhas, mas em vez de dar disseminado no corpo todo, ela dá em um dermátomo, quer dizer, só o lugar de inervação daquela raiz nervosa, onde o vírus ficou latente. Então, só num pedacinho do braço, só num pedaço das costas, só numa faixa que sim do tórax, só numa parte do rosto, enfim, alguma parte localizada. Não é tão frequente em pessoas que têm imunidade boa, que não sejam idosos, mas uma vez que você pegou, ela pode ficar latente e se manifestar também dessa maneira. Então, é muito comum infecção secundária, então a bactéria vem e infecta por cima, então muitas das complicações são por infecção bacteriana, secundária ao quadro, uma das principais causas de morte é a infecção, a sepsis, que é essa infecção generalizada, mas isso em geral ocorre logo depois. A varicela zoster, o herpes zoster, é um episódio que vai acontecer anos depois, então tem complicações imediadas e tem complicações que podem ser bem posteriores. Existem alguns grupos de riscos que devem evitar contato? Às vezes tem um bebê, uma criança com catapora em casa? Uma gestante, um idoso, como que acontece? Ou não? Por ser uma doença de transmissão viral, o ideal é que pessoas imunossuprimidas, pessoas que têm a imunidade debilitada, então idosos, crianças pequenas, pessoas que usam medicamentos que diminuem a imunidade, corticoide, imunossupressores, transplantados, enfim, todo mundo que sabe que a imunidade não é muito boa, existem doenças congênitas da imunidade, ou adquiridas, como pessoas vivendo com AIDS, então todas as pessoas que têm imunidade comprometida, ou idosos, e também as gestantes, não devem ter contato com crianças com a varicela. Todos esses grupos são grupos de risco para desenvolver doenças mais graves. A gestante, particularmente, pode transmitir para o feto, para o neném, e quanto mais precoce, mais grave, pode ter uma forma adquirida de catapora no bebê, no feto, que gera malformações graves. Então a gestante tem que passar léguas aí, e os outros imunossuprimidos também podem desenvolver formas graves. Então o adulto também pode e deve se vacinar, caso não tenha tido varicela na infância, é bom perguntar para o pai, para a mãe, se o pai e a mãe referir que não teve catapora quando era criança, ou não sabe informar, o adulto pode se vacinar, mesmo não tendo certeza, ah, se eu tive varicela e vacinar, vai ser um problema? Não é problema, pode se vacinar. Comigo mesmo foi assim, minha mãe não sabia dizer, não lembrava, três filhos e tal, falei, ah, não tenho certeza se você teve. Então eu vacinei, depois de adulto, porque a primeira infecção, que a gente chama de primo-infecção, no adulto ela costuma ser mais grave do que quando é a primeira infecção, aquele primeiro contato em criança. Um adulto que nunca teve e se infecta depois de grande, ele vai ter manifestações mais intensas, pode ter mais febre, mais lesões de pele, pode ter mais essas complicações também. Sobre o tratamento, as pessoas perguntam muito, né? Não se usa mais, graças a Deus, aqueles tratamentos antigos, né? A base de vermanganato de potássio, que é aquele banho em roxo que a gente tomava quando era criança. O permanganato, ele tem, ok, uma propriedade secativa, mas ele resseca muito a pele, então ele aumenta mais essa coceira que a própria doença já traz. Isso aumenta muito o risco de infecção secundária, infecção bacteriana. Então, não ajuda tanto na cicatrização, ainda aumenta o risco de complicações. E um outro tratamento muito antigo também, que todo mundo ainda recomenda, assim, às pessoas leigas, é a pasta d'água, que é aquele creme branco que vira uma pasta, que é tipo um óxido de zinco, alguma coisa assim. Por quê? Ele é bom para diminuir a coceira, realmente ele diminui a coceira, mas ele tampa a lesão. Então, se a criança estiver evoluindo com uma piora daquela lesão, infectou, virou um abscesso, uma coisa bacteriana, atrasa esse diagnóstico. Então, a gente não usa mais também esse tipo de tratamento que tampe. A gente usa remédio de febre, para febre, e pode usar remédio antialérgico para tentar minimizar a coceira, esse prurido. Não é tão eficaz, mas ajuda um pouquinho. E tem alguns cremes, alguns preparos em loção, que a gente consegue passar e não tampam as lesões. Tipo aqueles remédios pós-sol, que é a base de calamina, que dão alívio. Tem vários tipos de loção na base desse medicamento que a gente pode usar. Tem algumas outras coisas. Então, assim, fale com o seu pediatra, com o seu médico, para ver o que é seguro de aplicar. Mas, com certeza, a pasta d'água e o permanganato, de jeito nenhum. Infelizmente, a doença viral, a gente não tem um tratamento para que o percurso seja mais rápido, que seja abreviado. Não tem. E quanto aos antitérmicos, também é muito importante citar que a gente deve evitar anti-inflamatose, como o ibuprofeno, e é totalmente contraindicado o uso de aspirina, e esses medicamentos a base de ácido acetil salicílico, porque pode dar uma complicação que se chama síndrome de raio, uma complicação neurológica grave. Então, a gente recomenda que se use apenas de pirona ou paracetamol. Então, a mãe está desconfiada e ele começou a aparecer essas lesões, ou o pai também, levar ao pediatra, né? Levar ao pediatra. Avisar o pediatra antes para preparar essa linha ali, porque é muito transmissível entre crianças pequenas, né? Para a gente poder evitar também esse contágio aí ao longo do caminho. Ok, doutora Beatriz, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Ivna. Eu que agradeço todas as ordens aí sempre que vocês precisarem. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Agora eu tenho um recado muito importante para você. Está vendo esse QR Code aí no cantinho da tela? Pois é, por meio dele você ajuda a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Uma importante obra social e de evangelização da Nossa Arquidiocese. Então, posicione a câmera do seu celular e faça a leitura desse QR Code e faça parte. A sua ajuda é muito importante. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.